PT, o partido que não gosta da imprensa. PT, o partido que em diversas ocasiões tentou calar os jornais. PT, o partido que vira e mexe, manda para o congresso projetos para controlar os órgãos de imprensa. O PT só não conseguiu calar de vez a imprensa porque Lula não deixou. Mas será que a Dilma segura o PT? Dilma foi escolhida a dedo pelo PT por um motivo muito simples. Ela vai trazer de volta todos os petistas que foram caçados ou renunciaram. Dilma vai trazer de volta inclusive aquele que o procurador-geral da república chamou de chefe da quadrilha. Você pode até escolher a Dilma, mas quem vai governar é o PT. O PT persegue adversários e a família de seus adversários. O PT tenta controlar a imprensa. O PT financia movimentos radicais e apoia de todo o país. O PT quer trazer de volta todos os políticos caçados do pensalão. Lula segurou o PT. Mas será que a Dilma vai segurar? Mas o seu currículo está incompleto. A senhora faz tudo pela metade. Eu sou amiga do presidente. A senhora não termina obras, fica dizendo que terminou, mas não terminou. Mas eu sou amiga do presidente. Não dá pra confiar na senhora. O seu currículo mente muito. Mas eu sou amiga do presidente. Minha senhora, assim não dá. Meu filho, dá sim. Eu sou amiga do presidente. Será que basta ser amiga do presidente? Lula fez coisas boas para o país. A maior delas foi não deixar o PT mandar em seu governo. O PT que não gosta da imprensa. O PT dos movimentos radicais. O PT que usa órgãos federais para perseguir até mesmo filhos dos adversários. Lula conseguiu segurar. Mas e a Dilma? Será que ela vai ter força para segurar o PT? O PT persegue os adversários. Usa órgãos federais para perseguir opositores. E até mesmo a família dos opositores. O PT quebra sigilo dos que levantam a voz contra o partido. O que o PT quer é transformar Brasília na sede do partido. O Brasil não é do PT. O Brasil é dos brasileiros.